Meus amigos, a Carla Dias está com raiva do Arthur e eu vou mostrar isso aqui para vocês no vídeo de hoje. Mas antes já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta! E bom pessoal, antes de tudo eu queria lembrar vocês que a Viih Tube está no paredão e o ex-namorado dela decidiu se pronunciar. Quem é antigo na internet lembra do polêmico casal Luiz Maris e Viih Tube. Mano, aconteceram tantas polêmicas com eles, inclusive na época que a Viih Tube cuspiu na boca do gato, ela namorava com ele, ela já vazou nude dele no Instagram dela, então era um casal polêmico. Toda semana tinha uma polêmica de Luiz Maris e Viih Tube na internet. Era um casal que realmente fazia muita cagada, por isso que a Viih Tube fala que foi tão cancelada. Boa parte desses cancelamentos foi quando ela namorava com o Luiz Maris, tá? Os dois eram cancelados toda semana por conta das cagadas que faziam em seguida, né? E aí, esse namorado da Viih Tube, ex-namorado, né? Hoje ela namora com o Bruno Magri, esse ex-namorado decidiu falar sobre o paredão. E pra quem ele está torcendo. Bora todo mundo pro G-Show! Bora votar! Hashtag Fora Fiuk! Ou seja, a opinião dele é Fora Fiuk, ou seja, ele prova que continua amigo da Viih Tube mesmo após o término. E quer que ela continue no programa. Vocês acham mesmo, pessoal, que vai continuar? Eu acho que não, hein? Bom, e vou falar agora de Carla Dias. Você sabe muito bem, meus amigos, que a Carla Dias namorou com o Arthur dentro do BBB21. E ela chegou a ser uma das favoritas do programa, principalmente quando voltou do paredão falso. Mas ela foi eliminada por conta de sua relação com o Arthur. Porque o público não gostava nada do Arthur e por isso a Carla Dias acabou sendo eliminada, né? Por mais que ela tenha ganhado muitos seguidores, tenha sido muito favorita. Mas ela foi eliminada por conta da relação com o Arthur. Mas agora parece que o jogo tá virando, meus amigos. Porque o Arthur se tornou um dos favoritos desse BBB21. Inclusive tem gente que o coloca no pódio. Juliette, Gil em segundo e Arthur em terceiro. O Arthur tá no G3, de boa parte do público. Inclusive eu quero saber, comentem aí se vocês acham que o Arthur deve ser finalista ou não. Vocês querem que ele seja finalista? Comente qual o seu G3. Deixem aí nos comentários que eu quero ver qual o G3 da maioria da galera. Escrevam aí o seu primeiro lugar, o segundo e o terceiro. Quero saber, né pessoal? Quero saber se o Arthur está no seu G3. E parece que a Carla Dias está revoltada com esse fenômeno do Arthur sendo muito bem visto aqui fora após a saída dela. Porque uma amiga muito próxima da Carla Dias expôs uma opinião que parece ser a dela também. Vamos ver o que ela disse então. É até engraçado ver a galera que quis a caveira da Carla durante o envolvimento com o Arthur espantada dele estar até agora no jogo. Esse problema começou quando vocês atacaram ela por tudo que vocês achavam dele. Se as torcidas não se unirem, há grandes chances dele ganhar o BBB. Eita, aí foi longe meus amigos. Já acho que vai ganhar o BBB. Eu acho que não, mas eu acho que tem chance de ser finalista sim. Lembrando, esse paredão entre YouTube, Fiuk e Gil vai ter uma porcentagem muito icônica. Então vocês me sigam lá no Instagram, arroba a marca do oficial. Porque por lá eu estou lançando para vocês as parciais hora a hora, tá pessoal? Não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever no canal. Tocar no sininho das notificações, ativando todas as notificações. Até a próxima e falou!